Máscarado BR Máscarado BR Bom, como é que eu fiz aqui pra chegar em 2050 com 281 milhões em dinheiro e ainda um monte de pesquisas já feitas, né? Olha minhas pesquisas aqui, ó. Já fiz todas de gêneros, já fiz todos os tópicos. Das características de engine, eu já fiz de nível 9. Tem duas nível 9 aqui, mas eu já tenho o suficiente ali. Então eu tenho duas engines nível 9, né? Tô vendendo elas. Ah, o que mais que eu fiz aqui? Eu fiz aqui todos os recursos já de jogo. Hardware, eu já fiz as pesquisas do nível 9. Você fala assim, ah, tem nível 9? Tem, são dois tipos de nível 9. Então eu já fiz os níveis 9 melhores, vamos dizer assim. Lógico que talvez pra fazer console portátil eu tenha que pesquisar alguma outra coisa aqui. Mas é de menos. Então eu já tenho peças pra fazer um console fixo, ó. Tá vendo? Nível 9, nível 9, nível 9. Tudo do bom e do melhor. Até coloquei aqui também a carcaça boa. Coloquei o nível de controle 6 aqui, controle bom também. E já pesquisei também todas as opções aqui de internet, de recursos pra console, né? No caso. Então tá prontinho pra fazer o console. Por que que eu não faço o console? Porque eu preciso de mais ou menos uns 450 milhões pra poder lançar meu console. Porque senão eu vou ficar negativo. Até ele fazer e vender, o banco vai me levar a falência. Então eu tô com 281 milhões. Quando eu tiver 450 milhões eu vou lançar o console. O console vocês sabem que sempre dá muita grana, né? Então eu acho que a partir daí eu vou começar a focar em jogos. Nessa história, até 2050, quantos jogos eu lancei? Eu lancei dois jogos. E os dois jogos eu tirei nota 1 aqui na Legendary, né? Esse aqui eu lancei, ó, em 2010 e o outro eu lancei em 2017. E parei, não lancei mais. Entendeu? Porque eu tô esperando lançar os consoles, fazer muita grana. Quando eu tiver nadando em dinheiro, eu vou tunar todas as salas, né? Colocar funcionários tudo de 70 pra cima de habilidade. Colocar salas tipo de 50, né? 50, 50, 50, 50, 50, 50. De funcionários e tudo acima de 75, né? 70, 75. E aí eu começo a ir ali aperfeiçoando, fazendo jogos, fazendo relatório do jogo. Pra sempre tirar e tentar fazer os melhores jogos. Por quê? Porque no Legendary, cara, tem conquistas. Tem 6 conquistas. Eu estou exatamente com quantas mesmo? Era 67... Acho que eu tô com 67 de 73, se eu não me engano, né? Então falta 6 conquistas. É isso? 67 dá 3... É, isso mesmo. Então falta 6 conquistas. E quais são essas 6 conquistas? É, tenha 1 bilhão. Isso aqui, ó, no Legendary. Tem 1 bilhão no Legendary. Eu vejo que não é difícil, porque eu já cheguei com 281 mil milhões. Sendo que eu gastei dinheiro pra caramba pra fazer várias coisas. Então essa conquista dá pra fazer. Só ter paciência. E eu vou falar pra você. Pra mim chegar nesse 2050 aqui, foi muita paciência. Porque no início, como é que eu fiz? Eu só... Eu fiz, lógico, foi tentando fazer uma Engine ali e fazendo um contrato rápido. Então, contrato rápido, Engine. Só focando nessas duas coisas, sem lançar jogo. Isso demora pra caramba. Até vir dinheiro de contrato rápido, pra você poder ir aperfeiçoando a sua Engine. Então, demora pra caramba esse processo. Depois, quando eu conseguia juntar uma grana, eu fiz a questão da produção. Produção e armazenamento. Porque quando você faz isso, você libera a publicação de jogos. E a partir da publicação de jogos, que eu tô pegando grana pra caramba aqui. Ali tá pouco, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Meus jogos. Jogos distribuídos. E eu já distribui jogo que eu consegui 67 milhões. 44, 36. Então, assim. Se você ficar esperto ali, pra poder conseguir essa grana, né? Eu vou deixar acelerado isso aqui, enquanto a gente vai... Eu vou falando o resto, né? Vocês podem ver que tá dando umas travadas, depois ele dá uma estabilizadinha. No começo é assim, Magic Games é complicado. Então, é... Isso de distribuir jogos, né? Da publicação de jogos aqui, sem ser contratos rápidos. Porque eu ainda tô fazendo contratos rápidos. Você pode ver que as salas estão esperando o contrato rápidos. Mas também, eu estou de olho nas publicações de jogos. Isso aqui dá mais dinheiro, cara. Muito mais dinheiro. Mas muito dinheiro. Então, foi a partir disso que eu consegui tirar todas as granas pra fazer muitas pesquisas. As pesquisas dos consoles. Nossa, tá travando pra caramba, né? Esse negócio não vai estabilizar não, cara? Deixa eu vir isso pra cá pra ver. Aí. Olha lá. Quando eu não fico mostrando, estabiliza. Olha lá. A webcam nem tá travando agora, né? Bom, é isso aí. Vamos lá mostrar as outras conquistas, que é o seguinte. Ó, esse aqui é ruim. Esse aqui é ruim. Mas, vou ter que esperar o Skodal sair pra poder ver se tem mais publicações aí. A outra conquista é 100% em um jogo. Essa vai ser muito difícil. Talvez, talvez essa seja a mais difícil de todas. As 6 conquistas que faltam a do Legendary. Porque tirar 100% em um jogo, já lá na dificuldade difícil, no médio, já é difícil, né? Imagina no Legendary. Então, essa conquista talvez seja a única conquista que eu não consiga. A outra conquista, a terceira conquista. São 5 estrelas do estúdio, ó. Eu já tô com quase 4. Eu acredito que isso aqui vai ser fácil. Depois que a gente lançar um console. Ou começar a vender algum jogo aí que, pelo menos, pegue mais de 90% de nota. Então, eu acho que não vai ser difícil conseguir essas 5 estrelas. 50 milhões de unidades em console. Tem que ver como é que vai ser essa venda no Legendary. Eu não sei, né? Eu vou ficar de olho. Mas eu acho que dá pra conseguir também essa conquista. 50 milhões de unidades em um jogo. Essa já é um pouco também mais difícil. Mas eu acredito que não seja impossível. Pelo menos eu acho que não é tão impossível como tirar 100% em um jogo, né? E a última conquista é comprar 30 empresas. Que também eu acho que é possível. Depois que a gente lançar o console e tiver nada no dinheiro. Eu acho que a gente pega as 30 empresas mais baratas, compra e consegue essa conquista. Então, essas são as 6 conquistas que tem no Legendary, né? Ó, já estabilizou. Não, tá travando ainda quando eu vim pra cá. Ai, cara. O que eu posso fazer? Então, é assim. Essas são as conquistas que tem aqui no Legendary. Eu tô jogando já há muito tempo esse save. E agora eu tô esperando, né? Vim em contratos pra eu poder sempre estar fazendo dinheiro aqui. Porque esse é o método pra eu conseguir esse dinheiro pra poder lançar o primeiro console. Eu acredito que o console vai dar muita grana pra gente. Porque eu vou lançar um console de nível 9. Com um monte de recursos. Eu já pesquisei todos os recursos. Não tem mais recursos que vai vir em 2050. Então, acho que não vai vir mais nada de novo. Então, a gente vai lançar um console potente, né? E eu acho que vai dar pra fazer uma boa grana. Aí, a partir dessa grana, eu vou investir nos estúdios pra começar a focar nos jogos, né? Mas isso só quando eu tiver muita grana sobrando. Porque lançar um jogo de Quadra Way, se eu não me engano, é 40 milhões. Mais alguma coisa, vai dar quase 50, 60 milhões. Então, eu preciso ter muita grana sobrando pra poder ir fazendo esses testes, né? Então, é mais ou menos isso. Bom, galera. Esse aqui é o meu feedback sobre o Legendary. Como eu tô fazendo, eu vou platinar esse jogo, mano. Esse aqui... Eu nunca tive um objetivo tão forte na vida de platinar um jogo como esse, Mad Games. Eu já estou com 435 horas de Mad Games, entendeu? Eu falei, não. Eu vou focar em platinar agora, né? Já brinquei bastante, já me diverti. Agora, eu vou platinar. Falta 6 conquistas. Eu vou atrás dessas 6 conquistas aqui. Através do Legendary. Beleza? Deixa aqui embaixo o que vocês acham. Já ganhei 8 milhões de Injain, ó. Tá vendo? 8 milhões. 291. E vai subindo, né? Eu não devia ter aumentado isso aqui agora. Eu coloquei muito funcionário, né? Eu não deveria ter feito isso aqui agora. Exatamente agora. Mas... Porque o meu lucro, ele não tá sendo tão bom assim, ó. Eu consegui esses 8 milhões aqui, ó. Foi por causa da Injain, né? Mas se a gente vir aqui na parte da Finança, e coloca aqui Extrato Anual, ó. No ano anterior, eu consegui com só 4 milhões. É muito pouco no ano anterior, né? Nesse, eu consegui já 15, porque a gente conseguiu uma Injain aí, que aumentou um pouco mais, ó. Você pode ver, ó. Tá vendo? Então, é... Complicado, entendeu? Bem complicado. Eu ter aumentado isso aqui, porque os meus gastos estão muito grandes. Eu não precisava ter feito isso agora. Eu poderia deixar o suficiente, só pra eles fazerem os contratos de jogos, né? Então, é uma coisa que eu não deveria ter feito pra aumentar mais ainda meu lucro. Beleza? Deixa aqui embaixo o que vocês acham sobre essa questão aí do Legendary. E quando eu conseguir essas conquistas, estiver platinado. E eu vou fazer um videozinho aí, mostrando pra vocês, beleza? Deixa seu like, que ajuda no engajamento. Um grande abraço. E até a próxima.